Bom dia, comunidade! Vem pra mim a aula que hoje a nossa escola vai desfilar Vem fazer história que hoje é dia de glória nesse lugar Vem comemorar, escandalizar, ninguém vem me namorar Vou te namorar também, vamos pra avenida desfilar A vida carnavalizar Na Portela tem uma cidade inteira, três no intério tem Uma vila tão feliz, veja a flor inteira, porta-bandeira Na Mangueira tem morena da tradição Se tornar tu casa se aproximar Estou ensaiado para te tocar É o que que tocou, o surdo escutou E o meu coração hambúrguer O rincangeneu, será que era eu Quando ela passou por mim? Na 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 naala na 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 ra na 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 O rincangeneu, é o que alignante aturnalerei Música 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 Música